Tá legal, já sabe o que fazer. Vocês precisam de backing vocal pro Doug Sturley. E aí, vai cantar o quê? Foi ótimo, tá bom. Só isso, eu preparei outras músicas. Eu disse que tá bom, obrigado. Tá vindo pra casa? Tá tudo certo? Tá, tá tudo bem, pai, eu só tô com saudade. Tente uma menor. Não vai ficar bom. Se não tentar, não fica mesmo. Por favor, quero muitos aplausos pra Shana Judson. Escuta, meu nome é Grady Conner. Eu acho que você tem um talento especial. A gente podia escrever uma música juntos? Essa cantada é velha, né? Com certeza. Parece que ele é um compositor de verdade. Ele escreveu pra todos os artistas que você pode imaginar. Inclusive, o Doug Sturley. Olha só, com essa espitalidade aqui toda, Eu nunca vou embora. Eu quero cantar. E eu quero compor e quero que escutei o que tem editor. Sua música é ótima. Suas letras poderiam ser mais pessoais. E se a nossa música for sobre encontrar o amor? Sabe? Sobre saber que o seu grande amor tá por aí, em algum lugar, e você não achou ainda. Do que essa é Shana Judson. Oi, eu sou sua fã. A minha família é dona da fazenda, que vai receber o festival esse fim de semana. O Doug me convidou pra cantar no festival de música no sábado à noite. Com ele, no palco principal. O que você acha do Doug Sturley ter chamado a Shana pra cantar com ele? Ótimo. Não tá convencendo. Quando tá no palco, sabia? Não é você mesma, não? Desse jeito. Ninguém quer me ver de verdade, tá? A música vem do coração. Não importa onde você cante. Você tá muito bonita hoje. Você tá achando que tá rolando algum clima entre mim e o Doug? Eu não acho que um de vocês seja melhor que o outro. Ficar entre nós não precisa do Doug Sturley. Você arrasta. Filmmão. 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 Obrigado.